Bom, o que eu acho bacana no Valdomir é o seguinte, ele não fica lá se apresentando como firme e fiel, se glorificando na presença das pessoas, pelo contrário, ele já disse muitas vezes, eu sou um miserável comedor de angu, isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo, tá certo? E se é o senhor que está fazendo, tá entendendo? Fala isso o tempo todo, e tem mais ainda, ele disse se em algum lugar estiver acontecendo coisas melhores do que estão acontecendo aqui, me avisa que eu vou pra lá. Agora você, agora você se imagine, tenta imaginar se o Valdomiro dissesse que o que está acontecendo lá, é porque ele é firme e fiel, ou se apresentando como melhor que os outros, só ele e mais ninguém, ou dizendo que a palavra de Deus está na boca deles, que não está na Bíblia, acontece porque não está na Bíblia, acontece os milagres lá porque a palavra que sai da boca dele é que realiza. imagina a infernal idolatria que ele iria construir dentro lá dos templos da Igreja Mundial, é o que acontece no nosso meio, uma idolatria desgraçada.